Uma distribuição Vinifilmes Noroeste do Pacífico Sobrou algum animal nessa floresta? Eles aprendem a se esconder bem Você precisa de botas Eu preciso de pés novos Tiang, vem aqui Eu preciso de pés novos Vem aqui Você pode pés novos Teste que se esconderam Ouve, você pode pés novos E a gente vai mudar Você pode pés novos Gostar e eu vou conseguir Teste que eu vou pedir Teste que eu vou pedir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cinquenta anos atrás. Tchau. Espíritos famintos. Tchau. 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 Alô? É... O quê? Quando? É claro que vou falar para a tia May que estou indo, sim. O que foi? O tia Raymond morreu. Ai, amor... Pois é, eu preciso... Eu preciso ir para casa. Mas eu tenho reuniões a semana toda. Ai, Jason... Ele te criou, você tem que ir. É, eu sei. Desculpa, amor, é que eu... Nós vamos com você. Não, não, não. Não vai passar por isso sozinho. Nós vamos te ajudar, papai. Vem cá. Obrigado, amigo. Moroeste do Pacífico. Vocês gostam dessa? Que lindo, mas é lindo, que é bonito. Não, não. Pai, esses sacrifícios são para os mortos? São, como é que você sabe? As crianças da escola me disseram. O que ela está fazendo? É o que eles chamam de dinheiro do diabo para os espíritos. Deve ser meios de fantasmas. É uma superstição antiga. E se for real, deveríamos queimar o dinheiro para o T. Raymond? Não, filho, eu acho que isso não é necessário. Olha, amigão, o T. Raymond gostava tanto de dinheiro que eu acho que ele não ia gostar de vê-los queimando. Pode ir, claro. Fique à vontade. Todos estão aqui por causa do T. Raymond? É, ele fez muita coisa por muita gente. Sabe, no começo ele fazia trabalhos, formou a sociedade benevolente, ajudava a todos que precisavam. Ele sempre trouxe eles de volta. Por isso eles estão presos aqui embaixo depois de todo esse tempo. Eu não fazia ideia. Você cresceu aqui? Claro. Devia ter visto quando a fábrica ainda estava aberta. O lugar mais agitado de Chinatown. Meus amigos morriam de inveja. Por quê? Dava para brincar de esconde-esconde o dia todo sem ser encontrado. Vem comigo, dá uma olhada. Vamos lá. Vem comigo. Vem comigo. A CIDADE NO BRASIL 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 Não. Não. Gosta de fantasmas? Gosto. Sabe que temporada é essa? Mestre dos Espíritos Famintos. Isso mesmo. Sabe até o nome adequado para isso? Você quer ouvir um segredo? Claro. Todas as oferendas. As frutas, os bolos, o dinheiro queimando. Já ouviu falar disso, não é? Já. Isso não conta muito. Sabe o que os Espíritos gostam mesmo de comer? O que? Crianças. Não se preocupe. Já foi embora. Era um fantasma? Um iaugwai. Um demônio. Fantasmas zangados podem se tornar demônios. É por isso que tentamos ficar em paz com os mortos. Nesta época do ano, quando os mortos caminham no mundo dos vivos, aqueles que podem vê-los devem ter muito cuidado. Por que nem todo mundo pode vê-los? É que a maioria das pessoas sente medo. Mas acontece que ver é um dom especial. De uma alma muito sensível. Oi. Tem alguma coisa para dor de cabeça? Seu sócio disse que estava aqui no fundo, mas eu não consegui achar. Ah, eu vejo que o dom foi passado de mãe para filho. Que dom? Para sua dor de cabeça, faça um chá com isto aqui. Ferva com cabeça de peixe. Obrigada, eu não gosto muito de chá. Tem alguma coisa para dor de cabeça? Eu preciso da sua ajuda. Tomar remédio. Para o que você tem nesta época do ano, é como usar canudinhos para construir um arranha-céu. Tudo bem. Nós temos que ir. Obrigada pela ajuda. Espere. Está aqui por causa do coletor de ossos? Para o funeral de Raymond de Tissaia. Como o senhor sabe? Se as coisas ficarem pesadas demais, venha me procurar. Minha porta está sempre aberta. Obrigada. Obrigada. Pronto, Jason. Obrigado, tia. Amanhã eu vou ao mercado. Posso trazer alguma coisa para você só estar comendo comida chinesa? Deve estar cheia disso. Não, não, não. Está ótimo. Estamos bem. Não se preocupe com a gente. É claro que me preocupo. Com o seu tio, se eu não me preocupasse, estaríamos morando na rua. Você gosta disso? Quer outra coisa? Ah, por favor, experimente, Sammy. Sabe a regra. Tem que tentar uma vez. Ela quer saber se você gosta de pato. Ele adora pato. Você não fala chinês? Ele fala algumas palavras. Todo esse tempo em Xangai. Ele não fala chinês? Ele vai para a academia internacional. É uma excelente escola e nós queremos que ele fale fluentemente o idioma quando voltarmos para casa. Eu entendo. Hum, isso é uma delícia. O tempero é muito bom. Amora, você está bem? Eu estou bem. Minha cabeça. Eu já volto. Você está bem, mamãe? Eu estou bem, amor. Come tudo, tá? Qual é o problema? De vez em quando ela tem dor de cabeça. Eu vou dar uma olhada nela. A mamãe vai ficar bem, amigão. Come a sua comida. Quer saber um segredo? Tem sorvete de sobremesa. Caramba, eu não estou conseguindo o sinal. Isso foi bizarro. Eu não senti enjoo. É como se a comida... se mexesse. Vamos tentar dormir, né? Esse lugar é todo estranho. É assustador. Você não acha? O que eu acho estranho é estar no meu antigo quarto com uma garota na minha cama. A sua tia May não mudou nada. Ela ainda não me suporta. Ah, isso não é verdade. Ah, qual é? Você ouviu aquilo? Todos esses anos em Xangai e ele ainda não fala chinês? Tudo bem, mas nesse ponto ela tem razão. Você disse que ficaríamos na China por um ano. Dois no máximo. E nós concordamos que ele iria para uma escola da nossa língua porque nós não queríamos que ele tivesse problema com o idioma. Você lembra? Sara... Mas o que aconteceu com a razão? Nem se preocupou se nós íamos voltar. Sara, fica calma. Meu amor, eu sinto muito. Olha, eu sei que tem sido difícil para você, mas o escritório de Xangai está quase pronto. E nós logo, logo vamos pra casa, eu te prometo. Você confia em mim? Por que eles chamam o tio Raymond de coletor de ossos? Porque no passado ele levava os ossos dos imigrantes de volta pra China pra reenterrá-los. Por quê? Outra superstição antiga. Eles acreditavam que se seus ossos não fossem enterrados perto dos ancestrais, seu espírito não conseguia descansar. Só os ossos? É. Depois de sete anos ele desenterrava os ossos, limpava eles, fazia toda a cerimônia, ele e o tio Xang. Eu acho que foi a coisa mais importante que a sociedade benevolente fez desde quando começou. Por que nunca me contou nada disso? Sei lá, isso aconteceu antes de eu nascer. Eles nunca falavam muito sobre isso. Era uma história de família. Todo mundo tem seus esqueletos. É. Os seus estão bem vivos. É verdade. Apaga a luz. Dei. Um. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que está acontecendo, mamãe? Eu acho que você estava sonando. Está tudo bem. Vem, vamos para a cama. Vem, vamos. Vamos. Não posso ir. Por que não, filho? Tenho que trabalhar. Tenho muito trabalho a fazer. Acho que ainda está sonhando, meu amor. Feche os olhinhos. Não posso. Tenho muito trabalho a fazer, porque senão... Como está o seme? Está dormindo. Tadinho. Não acredito que vocês não acordaram. Ele gritou até perder o fôlego. Eu sinto muito. Tomei meu remédio para dormir. Não ligo para o contrato. Queremos o valor total. Eu sei que é mais fácil pessoalmente. Eu estou no funeral, pelo amor de Deus. Eu ligo depois. Não consigo ficar uma semana sem você? Não. Pelo jeito, não. Pode ir. Estou bem. Não, tia. É muito cedo. Não vamos sair daqui. Negócios em primeiro lugar. Raymond sempre dizia isso. Precisamos de mais suco. Eu busco. Não, não. Eu preciso ver o sol. Eu já volto. O momento não poderia ser pior. Pode ir. Eu fico e cuido da sua tia. Eu não posso deixar você aqui sozinha com o Sam doente. Ele não está doente. Só teve sonambulismo. Mas ele nunca teve sonambulismo. Bom, ele nunca teve fadiga de voo antes. Nem viu uma pessoa morta. Ele está com muita coisa na cabeça. Tem certeza? Vamos ficar bem. Você é demais. Vou fazer as malas, tá? Tá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sou mentiroso, você que é. Que tipo de garoto engana uma velha? Que tipo de velha engana a si própria? Que tipo de garoto engana uma velha? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Jason, espera. Jason, graças a Deus. Você tem que voltar agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Para que dia e noite? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa muito errada com o meu filho. É claro que tem alguma coisa errada. Seu filho está doente. Eu sei que ele está doente. Por que será que as pessoas não dizem o que tem de errado? O que está acontecendo com o meu filho? Estamos fazendo tudo o que podemos. Estamos mesmo. Me desculpem. Aqui eu estou. Está tudo bem. Tem que sair um pouco. Às vezes as coisas ficam pesadas demais. Eu vou dar uma volta. Qualquer mudança. Qualquer. Qualquer coisa podem me ligar. Por favor. É claro. Claro que sim. Eu te amo. O senhor disse que se as coisas ficassem pesadas demais, o senhor estaria aqui. Onde conseguiu isso? Eu encontrei isso na frente do meu filho. Ele estava sonando. Isto aqui é uma urna. Uma o quê? Os ossos dos mortos eram levados de volta para a China nelas. Uma pessoa para cada urna. Ela é feita de chumbo? Ou de algum material tóxico? Olha aqui. O nome dela era Shen Lu, da província de Guangdong. Ela tinha 17 anos quando morreu. A garota. Você viu ela? Eu continuo tendo esses pesadelos acordada. Quando alguns de nós vemos, quando sonhamos, estamos mais acordados que nunca. Deixe-me mostrar uma coisa. Eu registrei os meus sonhos, tentando aprender o que o além deste mundo tem a me dizer. Aqui. Quando eu vi o garoto pela primeira vez, eu pude reconhecê-lo. Eu tive esse sonho um ano atrás. O que você fez com o meu filho? Eu não sou seu inimigo. O que você fez com ele? O que você descreve, eu temo que os espíritos pegaram a Ling Hong. A alma dele. Eu sinto muito. Eu não acredito que eu fiz isso. Está confusa, assustada. Uma mãe desesperada pelo seu filho. Isso é natural. Digamos que eu acredite nessa história. O que eu tenho que fazer? Descubra o que os espíritos querem de você. Sabe esta garota, Shen Lu, se esta é mesmo a urna dela, então? Onde estão os ossos dela? Dizem que se um osso não estiver enterrado perto de um ancestral... O espírito não consegue descansar. Então, eu tenho que encontrar os ossos. Talvez. Pergunte à viúva de Raymond Tsai. Naquele tempo, muitas garotas vinham para trabalhar na fábrica deles. Tudo bem. Tem que se apressar. A alma de seu filho está muito frágil. Obrigada. Tem que se apressar. O que é isso? 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 Eu já estou indo. O que? O que? Por que aconteceu? Tivemos que levá-lo para a cirurgia. O coração dele está instável. O que? O Dr. Kent está com ele. Ele vai superar isso. Eu vou pegar um pouco da... Esther! O que? Está tudo bem? É melhor a senhora se sentar. Precisamos cuidar da senhora. Eu estou bem. Eu vou ver como seu filho está. Isso não é real. Isso é um pesadelo. Isso não é real. Seu filho Sam está pior, não é? Isso faz sentido. O mês dos fantasmas termina ao amanhecer. Já chega. Assim que o sol nascer, a ligação entre o nosso mundo e o deles irá se romper. E o seu filho se perderá de você. Por favor, para. Eu não posso deixar uma criança sofrer. Então, faça alguma coisa. Tem uma coisa que pode tentar, mas pode ser muito perigoso. E o que é? Venha comigo. Ficar parada aqui vai ajudar o seu filho? Os sacrifícios que fazemos na rua são mera decoração. Eles permitem aos vivos a ilusão da segurança. Quando queremos alguma coisa dos espíritos, nós precisamos sacrificar alguma coisa valiosa. Nesta época do ano, os reinos dos vivos e dos mortos estão cruzados e o mundo vira uma loucura. Espíritos zangados são conduzidos pela vingança. Estão no auge do poder deles. Mas você não tem escolha. Se quiser salvar seu filho, tem que enfrentá-lo. Agora isso irá proteger. Isso também. O que é isso? Leve isso com você. Para onde estou indo? Espíritos infelizes estão presos onde eles mais sofreram. Depressa. Você só tem até o sol nascer. Você verá com os olhos dos mortos, mas não deixe eles a tocarem. Eles não podem tocar você a menos que permita. Não permita, ou eles irão aprisioná-la no mundo deles, como fizeram com seu filho. Os espíritos mais revoltados se tornam demônios. Eles são vagantes e vêm de todas as formas. A laranja é para o guardião do demônio. Para comprar a sua entrada. O tambor chamará a morte. Mata apenas uma vez. E o último passo. A agulha guarda um veneno que a levará à beira da morte. Para ver o que os mortos fazem, tem que se juntar a eles. Eu não posso. Não, não. Não, não. Jason, graças a Deus está aqui. O que você está fazendo? Estou tentando salvar você. Você está aqui? Não. Vem comigo. Eu vou te ajudar. Vamos, Sarah. Temos que ir para o hospital. Você é muito esperta para uma mulher. Não! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse exato momento, iniciamos a nossa seleção musical. A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe? Vem aqui, amor! Vamos! Tira isso de mim! Tira isso de mim agora! Isso é pra ser proteção. Os médicos querem ter certeza que você não vai tentar se machucar de novo, tá bom? Não! Você não entende! Nós temos que salvar o ser! Meu amor, os médicos estão fazendo tudo o que podem. Entendeu? Jason, que horas são? São... são três e meia da manhã. Você tem que descansar um pouquinho agora. Ainda temos tempo. Ainda dá tempo. Ele disse até o sol nascer. Quem falou isso, Sarah? Devemos chamar o médico? Pergunta pra ela. Pergunta pra ela sobre os ossos. Mas que ossos? O que fez com os ossos, May? Não mandaram nenhum deles de volta à China. Mandaram... Não ficaram irritadas com ela. Sarah. Não bastou eles trabalharem até a morte. Não tiveram a decência de enterrar os ossos. Sarah... Eu vou ver o Sam. Fique longe dele! Sarah... Não deixe ela chegar perto dele. Me escuta, me escuta, Jason. Sua tia e seu tio tinham uma fábrica escravizante e eles mataram uma garota. Sarah, do que você está falando? Sin Lu. O nome dela era Sin Lu. Ela viu o que eles faziam e eles a mataram. Sarah, não sabe o que você está dizendo. O espírito da garota pegou o Sam. Nós temos a ter o sol nascer para encontrar os ossos dela ou nunca teremos nosso filho de volta. Sarah... Eu amo você. Eu vou ver como está o Sam. Eu vou ver pessoalmente como ele está, tá bom? Eu já volto. Não! Não me deixe aqui! Não! Eu quero ir com você, Jason! Não! Pode ser uma questão de horas. Eu sinto muito. Dr. Kent, compareça a emergência. Dr. Kent, compareça a emergência. Dr. Kent, compareça a emergência. Dr. Kent, compareça a何ca de novo? Dr. Kentali. Dr. Kentali. Dr. Kentali. Dr. Kentali. Dr. Kentali. Dr. Kentali, era새 jamais? Dr. Kentali, est seine momentous é possível, estou divertido. Dr.06, está pry embaixo. Dr. Kentali, está portando o St.Se? Dr. Kentali, está andandoبنizando. Dr. Kentali, está com alegria. Eu quero saber se alguma delas se mudou, foi para a escola, começou seu próprio negócio. Chega! Aquelas pessoas nos adoravam. Faziam o que tinha que ser feito. E eram gratas por isso. É mesmo? Então dirigiu uma fábrica escravizante? E o que me diz da Sarah, minha esposa? O que mais ela disse que era verdade? Eu não sei o que fazer. Eu preciso que confie em mim. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. umerica em... Vilandos e aевam Se inscreva no canal e ative o sininho. Ainda fazem isso. Você não deveria estar no hospital. O que está acontecendo aqui? Não seja idiota. São só negócios. É, mas a empresa é minha. Vocês estão me usando. Eles construíram uma parede. Havia uma sala ali atrás onde eles guardavam os olhos. Sua mulher está louca. Ei! O que está fazendo? Como é que eles foram parar lá, tio? Não tem nada para ver ali. Ah! 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 O que é isso? O que você fez? Sara, sai daí! O que você fez? 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 Você fez? O que você fez? O que você fez? Fique de volta. Vamos. Vamos. Meu Deus. Não sei o que dizer. Não. É um milagre. Podemos ir para casa agora? Vamos. Um milagre. No santo no sé quem é. Mas ainda você passa. Tá? O que é isso? 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 O que é isso?